Mais três assaltos, Ériclis? Um em cada rua, dona Paula. E sempre o mesmo homem encapuzado, de blusão de couro surrado e arma na mão. Exatamente como o Nabucod escreveu. É. E eu soube também, dona Paula, que forçaram a porta de duas casas durante essa madrugada, mas nenhuma foi invadida. Quer dizer que ele pode bater? Aqui também, na academia? Bater não, dona Paula. Invadi. Ériclis, pelo amor de Deus, não falaram essa possibilidade? O que é isso? A nossa segurança aqui é muito precária. Eu tenho aparelhos eletrônicos, de ginástica, televisão, tenho tanta coisa. Eu sei, eu sei, dona Paula, mas eu tranco tudo direitinho. E se alguém tentar alguma coisa durante a noite, eu chamo a polícia. Pelo amor de Deus, esse pessoal é muito perigoso. Você tem que tomar cuidado. Você vai fazer o seguinte, enquanto eu não resolvo isso, você vai dormir na minha casa, no quarto de hóspedes. Não, não, o que é isso, dona Paula? Também não é assim. A gente não pode abandonar a academia. Dona Paula, o ladrão não sabe quem está aqui dentro. Não sabe se está armado, se é um segurança. É importante ter alguém aqui durante a noite. É verdade, você tem razão. Mas eu vou ter que providenciar um segurança profissional o mais rápido possível. É, dona Paula, olha, eu sou um pacifista convicto, mas sinceramente eu acho maravilhosa essa ideia de contratar um segurança profissional aqui para a academia, pelo menos enquanto esse ladrão estiver rondando a vizinhança. A minha mãe fez aquele exercício de grito primal com vocês? Olha, eu gritei tanto que meus grilos saíram batidos, griladões, tá bom? Eu, para gritar bem forte, visualizei uma barata na minha frente. Daquelas bem imundas, cascudas, nojentas. Ô, Tato, Tato, vem cá. Por que você não usou essa ideia da Luísa para não pagar o mico de ficar travadão? Ai, em certas situações, Mocotó, o silêncio é mais poderoso que todos os sons. Tato, meu filho, não tá? Mestre, ô, mestre, naquela situação a parada tinha que ser resolvida no grito. Ou você tinha uma ideia mais horripilante, como, por exemplo, as festinhas da Magali. Um rito no mundo. É, podia ter pensado também numa boa picanha suculenta, uma carninha vermelha. Magali e um bombinho de porco com couve flamineira. Um cigarro sem filtro, um dry martini, uma vodka quinha. Chega, 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 gente. Eu não vou soltar um grito primal tão forte que eu vou abalar esse quarteirão inteiro. Minha amada Cassandra, a temporada da Candelária e do Broadway aqui no meu quartinho terminou hoje. Eles nem bem saíram e eu já sinto saudades. Você nem imagina como foi bom conviver com eles esse tempo todo. Dividir meu espaço foi um excelente treinamento para quando a gente se casar e tiver que compartilhar tudo com nossos filhos. Eu acho que eu me saí muito bem. A Candelária sempre diz que... A Candelária sempre diz que... Amém. Amém. Ladrão! Pega, ladrão! 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 Pega, ladrão! Pega! Que ordem! Que ordem? O cara deu pra lá, cara! Cadê? Ah!